Oi pessoal, o vídeo de hoje não tá com a melhor iluminação porque estou dentro de um quarto de hotel e pra piorar está chovendo, então luzes aqui não tem muito, mas é isso. Chegou a minha primeira caixa da HelloFresh. Quem me conhece sabe que eu sempre quis comprar uma dessas caixas que vem comida e chegou agora. Era pra ter chegado, era pra ter vindo sábado, hoje é segunda. Então eu não sei se a comida estragou ou não, porque como era pro hotel, eles não conseguiam entregar no hotel no final de semana, então vamos ver. Eu falei com a moça no chat, ela falou que se não tiver gelada, né, cool to the touch, que pra eu não consumir, que eles iam me dar o reembolso, etc, etc. É a primeira caixa, então vamos ver. Say hello to special offers. Depois eu vejo isso, tá, tem como se fosse, né, cupom de algumas coisas, então eu ia ler com o cupom. Welcome to America's First New Kids. Aí como faz, como começar, etc. Vieram as receitas, essa é com pouco arroz e brócolis. E essa que veio, ai, toda amassada, é o risoto. E aí aqui vem, esse lá dos ingredientes, a foto do prato, aqui o modo de preparo, com a explicação, e a caixa vem assim. Vamos ver. Não sei. Deixa eu ver, esse aqui não tá gelado. Ai, acho que tá todo estragado. Esse aqui seria... E essa caixa eu comprei pra quatro pessoas. Esse aqui seria o risoto. Vê o que eu consigo aproveitar. Por exemplo, o arroz, né, que não é pronto. E as coisas pro porco. Seria o porco, né, que provavelmente não é saudável comer. Ai, o gelo. Ai, vamos ver. Preferia fazer uma caixa, o vídeo de uma caixa boa, mas, né, brócolis. Pelo visto já é cozido, então, não sei se... Ok, o mel eu posso usar. Mel e mostarda, páprica. Condimento de frango. O arroz. Nossa. Ah, aqui é pra quatro pessoas. E dois dentes de alho. Ok. Aproveitar o que dá ali. A próxima seria risoto de... De cogumelo. Nossa, tomate. Ai, que tristeza. Bom, dá pra usar o arroz. Os condimentos. E a cebola. Eles mandam a quantidade certinha, como é pra quatro pessoas vieram duas cebolas. Se fosse uma receita só, seria, por exemplo, um de cada. Não sei dizer, parmesão. Parmesão. E... Congimento. Então, pessoal. Não era bem exatamente o vídeo que eu queria estar fazendo, que eu queria fazer já mostrando tudo. Eu tava torcendo pra, na verdade, estar boa, mas... É isso. Essa foi a minha primeira caixa da Hello Brush. É isso. Até o próximo vídeo. Espero que no próximo eu consiga mostrar uma caixa de fato pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, pessoal. Vou dar um update rápido pra vocês sobre a caixa. Do que eu consumi ou não. Eu fiz o risoto, só que eu não usei nem o cogumelo e nem o tomate. Mas todo o resto eu usei o queijo, o caldo de vegetais, etc. Que eu tava falando condimento. Não sei nem se essa palavra realmente significa isso. Mas, enfim. Era caldo de carne ou caldo de frango. O condimento. Então, eu usei isso. Para outra receita, eu usei apenas o arroz, né? Todo o resto. E os caldos de carne, alho, etc. Mas é isso. Então, da primeira receita, eu fiz o risoto. Mas sem cogumelo e sem tomate. E no segundo, eu só usei o arroz. E as coisas que vinham em saquinho. Que era... Caldo de carne... Temperos, etc. E é isso.